Pessoal, entrem no grupo Robrasil, lá vão ter eventos valendo Robux, eu estou no grupo, então passem lá! E também tem o servidor do Discord, os links vão estar aí na descrição, então bora pro vídeo! Oi, 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 oponinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Kogama! E hoje eu estou aqui pra fazer o Parkour da Cherry, isso mesmo! Hoje estamos aqui no Parkour da Cherry, e quem gosta da Cherry, já deixa o like aqui no início do vídeo, e quem também gosta do meu canal, já deixa o like! Então bora aqui pra esse Parkour, gente! Mas eu tô, eu tô, gente, eu sou noob em Parkour, porque assim, eu só gravo, eu só jogo Kogama quando eu gravo, né? Então, é uma coisa um tanto quanto difícil! Corre, Tanasha! Corre, Tanasha! Ih, consegui, consegui! Ó, tem plano B, mas vamos tentar aqui e por aqui! E, gente, quem aí assiste a Cherry, eu assisto a Cherry, a voz dela é muito fofa, gente, sério! Eu, nossa, começou um caminhão aqui, tudo bom? A voz dela é muito fofa, sério, gente, eu amo o canal dela! Olha aqui, tem um panda, se não, um panda! Olha um panda! Oi, panda, tudo bom? Meu Deus, aqui vai começar a ficar difícil! Me lembro na época que eu era pró! So, no, so, no! Ok, vamos lá! Tinha uma época que eu conseguia jogar isso aqui de uma maneira tão boa! Tipo, eu passava isso aqui, acho que era num segundo! Agora as coisas estão complicadas, porque na taxa panda, é noob! Ah, Kogama! Socorro, não laga! Aê, vamos lá! Gente, meu canal era pra ser de Kogama! Por isso que o primeiro vídeo do canal é de Kogama! Mas daí surgiu Roblox, daí virou de Roblox, né? Mas eu nunca vou deixar o Kogama morrer! Ó, eu sabia que tem troll, gente! Sempre, sempre vai ter um troll nesse parkour aqui! Nunca vai ser um parkour fácil, assim, normalzinho, de boa! Meu Deus do céu, quase que eu encostei! Ó, vamos lá! Aqui! Eu tô com muito medo de encostar as minhas asinhas de anjo nesses venenos aqui! Eu estou muito concentrada, gente! Eu fico falando coisas aleatórias! Aí, pega, pega, Danasha! Danasha! Meu Deus, Danasha Fanta! Quase que você fez isso! Ai, meu Deus! Por que que bota essas coisinhas pequenininhas aqui pra gente pular, hein? Hein, 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 hein! Tá, a gente não usou nenhum plano B! Eita, mais um panda! Hoje a gente tá infestado de panda aqui, hein? Ai, meu Deus! Aqui! Ó, gente! Ah! Eu ia falar, gente, eu não tô tão noob assim, né? Mas acho que a vida não deixou eu falar isso! A vida quis mostrar realmente que é o que eu sou! Que é uma nobe! Por isso que eu tô até mexendo de nobe aqui, de touriste! Por quê? Porque essa roupa me representa! É um touriste meio que mais avançado, versão feminina, sabe? Essa minha roupa eu uso até os dias de hoje! Não, eu fui ver as skins... Mais um panda? Oxi! Eu fui ver as skins das pessoas atuais que jogam com o Gama! E, gente, as pessoas usam tudo umas skins bem miniaturas, assim, bem magrelinhas! E eu aqui, quadradona, né? Ainda bem que tem os meus amigos pandas aqui! Ai, meu Deus! Eu não me lembro mais de fazer parkour de parede! Parkour de parede, Tanasha! Tô dando uma de Chris Mine Girl aqui, tudo bom? Vai, 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 vai! Oxi, gente, eu era boa! Eu era! Falou certinho, né, Natasha? Tu eras! Sou, não, sou, não! Por que que eu tô com dificuldade, gente? Será que é o PC novo? Eu botando culpa no PC já... Ah, tinha plano B, mas tá certo, conseguimos! Conseguimos! Tá, tamo na fase 9, graças a Deus! Vamos lá, pular no cogumelo! Cogumelo, parkour de cogumelo! Eu adoro cogumelo, vou comer um cogumelo! Tá, pior música que eu já inventei no vídeo! Eu fui por aqui porque eu sabia que eu ia morrer, e eu vou morrer em cima do checkpoint! Essa é a pior coisa para uma pessoa se fazer no Cogama! Morrer em cima do checkpoint! Ponte! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aqui, fé, foco, concentração! Concentração! Não, não vou fazer isso de novo! Passei do checkpoint! Não, gente, não! Duas vezes eu tento, depois eu desisto! Acho que eu não sou brasileira! Eu vou é na tática do pandinha ali! Porque o pandinha, ele tá indo só nos planos B! E toda vez ele me alcança! No caso, agora ele morreu, né? Mas os... Ignorem! Ele, tipo, sempre quando você estiver gravando ou fazendo algo, a vida vai te mostrar que aquilo era mentira! Que era só pra você! Nossa! Ai, Jesus, e socorro! Tá, aqui é de... Ah, não, mas essa aqui é com slime! Slime! Ai, meu Deus! Senhor, vai, calma! Desliza, pula, desliza, volta! Ai, Jesus! Ai, socorro! E só tem gente saindo desse mapa! Por que será? Por que? Ninguém consegue passar! De novo eu fiz isso! Tanasha! Tanasha! Mas o que está acontecendo, Tanasha? Cadê os seus... Extintos aventureiros? E tudo mais? Ó, entrou aqui... Entrou aqui uma inscrita! Eu acho que é inscrita! Eu tenho adicionado aqui no Kogama, então... Eu tenho certeza que é inscrita! Gente, meu nick no Kogama é Adriano Loche! Oiê! Socorro! Como é que digita? Eu nem sei mais digitar! Oiê! Tudo bom? Coisei tudo a tela, mas estamos aqui! Salve pra Lara! Lara, 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 girl! Vamos lá, gente! O meu nick do Kogama, acho que eu... Eu não sei se eu falei ou não... Mas é Adriano Loche! É uma longa história! Esse nick... Talvez um dia eu mude, mas é mil ouros! E ouros não se... Não cai do céu no Kogama... Quer dizer, cai mais do que no Roblox! Porque no Kogama, você jogando, você ganha ouro! Tinha que ser assim no Roblox, né, gente? Vamos dar ideia pro Roblox! Vamos fazer uma rebelião! Ninguém mais joga Roblox enquanto não botarem Robux pra ser de graça ou ganhando em jogo, né? Tinha que ser tipo alguns jogos, assim, pá e pá! E sei lá, eu tô falando de Roblox jogando Kogama! Tá certo, Tanasha! Fase 13! Amei! Eu acho que eu vou até a fase 15! Eu acho! Se eu chegar até lá, eu chego! Ah, vá! Ah, vá! Tá na chá! Tá na chá! Uh! Boei! Tá, tô na 14! Eu acho que dá de um pouco além! Mais do que da 15! Vamos lá! Vai aqui! Ai, que agonia que dá esse parkour! Há um turiste lá, gente! Olha que bonitinho! Eu sou uma versão feminina do turiste, viram? Vamos lá! Cogumelo! O turiste foi pelo plano B! Ninguém tá indo pelo plano normal, né? Acho que só eu... Ai, morri já! Porque não dá de chegar ali! E se dava, eu já morri também! Porque eu apertei K, né? Tudo bom? Tudo bom! E, gente, se o meu microfone estiver ruim, é porque... O meu... Ele já se foi! Já deu o tempo de vida dele! Ele já tá velhinho! Como assim? Fazer ceias! Vamos lá! Esse aqui... Ah, esse aqui é fácil! Esse aqui eu me lembro! Me lembro que eu tinha muita dificuldade de fazer esse! Sério! Eu ficava, tipo, horas! Depois que eu aprendi... Depois que eu aprendi, né, Tanasha? Eu tenho que parar de me chamar de Tanasha! Depois que eu aprendi, eu consigo! Mas, antigamente, eu não conseguia! Nossa! Pulei muita coisa! Aqui! Aqui! Ah! Cai tudo de novo! Tutupão! Tá, eu sei! Eu tenho que parar de falar tudupão também! Ou vocês gostem que eu fale... Tutupão! Acalma, gente! Eu... Ai! Aqui! Amém! Chegamos às 17! Ah, não! Nuvem, não! Nuvem é muito ruim! Eu odeio nuvem! Nuvem e cogumel é a mesma coisa! É um cogumelo disfarçado! É simples assim! Vamos lá! Aqui! Ai, Jesus! Socorro! Vamos pulando aqui! E, gente! Eu criei um UFC pra Cherry no Twitter! Que é arroba Cherryzando! Quem quiser me seguir, pode me seguir! Só que eu ainda não postei muita coisa! Ela me respondeu! Mas ela nem sabe quem sou eu, né? Porque eu ainda não falei que eu sou eu! Nossa, tudo bom? Tudo bom? Eu caí no fim do mundo! Caí no limbo! Gente, eu vou tentar mais uma vez! Se eu não conseguir... A gente encerra por aqui mesmo! Porque já vai dar 10 minutos de vídeo! E vocês não querem ver um vídeo de co-grama de 10 anos, né? Ou querem? É, eu não sei! Aê! Passamos! Passamos! Deixa eu pegar o checkpoint! Aê! Conseguimos! E, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixe o seu like, mande a chico... E se inscreva no canal! É isso e fui! Tchau, tchau!